Continuando a leitura do slide de positivismo jurídico, bora lá, o positivismo normativo ou ético. Parte da ideia segundo a qual não cabe uma definição moralmente neutral do fenômeno jurídico, que provoca uma quebra do descritivismo, característico das teorias positivistas. Nesse sentido, a teoria há de ser descritiva, bem como prescritiva, de como o que o império da lei tenta garantir. De como o direito deve ser. Seu conceito de direito depende dos compromissos normativos que o império da lei tenta garantir. É muito burro isso, rapaz. Trata-se de uma teoria normativa, porque constrói um modelo de como deve ser o desenho institucional para colher adequadamente os valores políticos das sociedades modernas. São representantes desse modelo autores como Mac Cormick, Jeremy Waldron, Gerald Postema, Schwauer e Tom Campbell. Positivismo jurídico inclusivo ou positivismo jurídico moderado? Corrente representada por Herbert Hart, Jules Coleman, K, K, Rima e Wilfred Walucho. É o nome de pokémons agora, eu não acredito. Em sua caracterização genérica, defende a tese de que há despeito de não existir uma conexão conceitual e necessária entre direito moral, critérios morais podem fazer parte do direito e tal ideia não ameaça a tese positivista da separabilidade. De acordo com essa versão renovada do positivismo, a moral política intervém na determinação do sentido de textos constitucionais que reconhecem direitos e liberdades fundamentais. A moral política se vê, pois, incluída dentro dos fundamentos possíveis para estabelecer a existência e o conteúdo de leis positivas válidas. Dessa forma, princípios de moral política podem fazer parte do direito a exemplo dos principais identificados, dos princípios identificados nos casos Griswold vs. Connecticut e Riggs vs. Palmer. E aqui, praticamente, acaba os slides de positivismo. Muito obrigado, até a próxima.